Pronto, só isso que faltava mesmo. Eu fiquei invisível durante certa parte do trajeto. Ah, ok. Caminhando por sobre a lava, né? Interessante. Jesus dizia que caminhar por sobre a água era um grande feito. Mas eu caminho sobre a lava. Chupa essa, Jesus. Essa frase fora de contexto fica muito ruim, né? Deixa eu passar por aqui, ok. Chegamos no evento.